Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter, Cliente One. Pois é, quem diria, Joy aqui, virar um Cliente One por relacionamento com o Banco Inter. Pois é, eu virei Cliente One por relacionamento. Virei Cliente Black no Inter Week. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje. Todos do canal de crédito, alta renda, do Leandro Vieira. Meu nome é Marco Soares. Há pouco tempo eu tive o prazer de conhecer o canal, e assim, colocar em prática as dicas que o Leandro passa. Realmente não tem nenhuma fórmula mágica. É vocês seguindo e aprendendo, se educando também financeiramente, porque nada é fácil. Aqui, conquistas, antes eu tinha apenas esses dois cartões, né? E agora, graças a Deus, passei por aqui. Consegui a minha última conquista recente, foi a conta select do Unique, Mastercard Black e esses cartões. Recomendo muito, Leandro. Um grande abraço, muito obrigado por tudo aí. Sucesso, viu? Gente, muitas pessoas que são clientes do Banco Inter têm interesse em ter um gerente para cuidar da sua conta, da sua carteira. Pois é, quem é cliente do Unique do Banco Inter tem um consultor que cuida da sua carteira, que ajuda você junto aos serviços que o Banco Inter oferece na sua plataforma. O nome, e-mail e telefone de contato para você ter acesso ao seu consultor de investimentos do Banco Inter e de serviços financeiros, tá certo? Ou seja, é como se fosse um gerente. Gostou da ideia, Danilo? Ter um gerente numa conta digital do Banco Inter? Eu sei que você gostou, Danilinho. Dança para o pessoal ver aí. Está feliz da vida com o Banco Inter, com o Inter One. Esse é o Danilo, ele ama o Banco Inter, está aí com a gente, nosso editor, né? O Danilo, edições dos nossos vídeos, né? O Danilão está sempre com a gente firme e forte, não é não, Danilo? Pois é, ele gostou da ideia do Inter One. Para quem não sabe o Inter One, você pode ser cliente One do Banco Inter e ter esse contato com o seu agente, com o seu consultor. Você basta ser cliente One e para ser cliente One, terá que seguir as seguintes regras. Você precisa ter aí um financiamento imobiliário ativo com o Banco Inter e solicitar, então, para ser um cliente One. Se você não tem o financiamento imobiliário com o Banco Inter, mas tem uma renda mensal de R$6.000 ou mais junto à conta do Banco Inter, ou seja, o seu salário vem caindo mês a mês com o Banco Inter, três meses, então, caindo o salário com o Banco Inter, você pode solicitar também, pleitear a conta Inter One. E a última opção de ser um cliente One seria através de investimentos com R$50.000,00 junto aos investimentos do Banco Inter, você também pode virar um cliente One. E nas três opções que eu acabei de falar de ser cliente One por investimento, por financiamento imobiliário ou através da renda que cai no Banco Inter, você vai solicitar, então, o cartão versão Platinum Mastercard. Cliente One recebe de cara o cartão Mastercard Platinum. Se você é Gold, vai para o Platinum, você vai solicitar a versão, vai dar upgrade no seu cartão Gold para o Platinum junto ao Banco Inter no segmento One. Já o meu caso, eu sou cliente Black, eu já fui cliente Standard, fui cliente Platinum, no Inter Week, eu transformei o meu cartão Platinum para cartão Black. Exatamente isso. Eu fiz a rodada de investimento do Banco Inter no Inter Week, que é aquela semana que acontece de investimentos de educação financeira. O nosso canal fez cobertura de três vídeos junto à semana do Inter Week, conforme eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo. E agora, consegui transformar o meu cartão Platinum em cartão Black junto ao Inter Week, que este ano teremos também a nova rodada de investimentos Inter Week do Banco Inter. A previsão está aí para julho e comecinho de agosto, tá? Então, fica ligado nessas semanas aí que devemos ter aí uma campanha do Inter Week também. Já para você solicitar o Inter One, no meu caso, como relacionamento, eu entrei em contato com o Banco Inter e consegui, então, transformar a minha conta em One, conforme eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo. Essa é a interface da minha página do Banco Inter, onde vocês estão vendo aí o aplicativo. E aí, você está vendo o shopping do Banco Inter, Inter Travel, Shellbox, InterPass e a plataforma de cursos de curta duração. Aí, você está vendo aí embaixo, estilo de vida, casa, entretenimento, tecnologia, transporte, esporte, viagem, saúde, beleza, moda. E logo abaixo, você está vendo o nome da minha gerente, seu adivisor Inter One, né? Que é o meu consultor, meu gerente, a Vitória Maria. E aí, tem o nome dela, né? A fotinha dela, o e-mail e o telefone. E o e-safe do Banco Inter convidar amigos logo abaixo. Então, muda essa plataforma, então, eu sou cliente oral. Seu adivisor Inter One, caso eu queira falar com ela, eu vou clicar em e-mail, eu sou transportado para a minha conta de e-mail, vou mandar o e-mail diretamente para ela. A Vitória será e é a minha gerente. Quando sai de férias, entra um outro consultor do Inter para cobrir, então, o atendimento online do seu adivisor, né? Tá aí, o que muda é essa interface, esse relacionamento mais próximo, tá? Você tem o telefone, tem o e-mail de contato. Eu fiz um teste, mandei um e-mail para o meu gerente, no caso, o Arthur, que a Vitória estava de férias, e solicitei o aumento de limite e pediu para mim até sete dias para poder verificar a solicitação junto ao meu cartão Inter Mastercard Black, com acesso ao meu cartão Inter Black, tá? Então, basta você ser um cliente que tenha aí um vínculo com o banco, que você movimenta a conta, que você tem um perfil de ser um cliente One do Banco Inter, ou por indicação também, você pode tentar conseguir ser um cliente One do Banco Inter, tá? Lembrando que para ser cliente One, você precisa seguir essas regras que eu acabei de falar, ou ter aí um vínculo melhor com o Banco Inter, que no caso, eu sou cliente há anos do Banco Inter. O Gold te dá aí 0,25% de cashback, o Platinum 0,50% de cashback, e o Black te dá 1% de cashback. Lembrando que o cliente Gold é um cliente inicial do banco, o cliente Platinum pode ser um cliente One, e o cliente Black é o perfil de alta renda do Banco Inter, tá? Então, dentro do segmento do Banco Inter, tem os três perfis aí, o iniciante, que é você ser um cliente da conta do Banco Inter inicial, ter a conta One gerenciada pela Divisor, né? No caso, o seu consultor, o seu gerente, e ser um cliente de alta renda do Black do Banco Inter, tá bom? Então, tá aí as três versões de cartões segmentos do Banco Inter, sendo que agora eu sou o cliente One, e sou o cliente Black do Banco Inter também, tá certo? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo, aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços então? Abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal, aos membros Iniciante Pleno, amo alta renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo! Fique com Deus! Fique com Deus!